A intolerância que chutou a santa e queimou tegueiros Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Esculaxe a morador Que na cesta veste branco, esse é o meu povo de santo Sobre a lei do opresso A intolerância que chutou a santa e queimou tegueiros Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Esculaxe a morador Que na cesta veste branco, esse é o meu povo de santo Sobre a lei do opresso Mas por favor, respeita meu alquidar Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar A intolerância que chutou a santa e queimou tegueiros Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro Em nome de qual senhor? Esculaxe a morador Que na cesta veste branco, esse é o meu povo de santo Sobre a lei do opresso Mas por favor, respeita meu alquidar Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita meu alquidar Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Mas por favor, respeita meu orixá Respeita o povo de santo Que eu respeito o seu altar Respeita o povo de santo Respeita o povo de santo